E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo sobre as festividades dos 20 anos do Tibia Aqui, como vocês podem ver, aqui é Thais, aqui no sul tem a Kendra, NPC Kendra Que vai estar mandando vocês para ilhas de Vintage e Nostalgia Então, para acessar ela é bem simples Hi, passagem, yes, e sim, free accounts pode vir Então, a primeira coisa que você pode fazer é encontrar o NPC Lora Espera só um segundinho aqui Ah, aqui, então vamos lá, o NPC Lora está aqui, vamos conversar com ela Ai Eu quero uma reward Ganhei 3 Olha só, você é um veterano, tatatatatata Mais que 5 anos você ganhou uma reward Obrigado por ser um Tibiano Vamos ver o que mais ela fala aqui Festives Ears Ó, estou ganhando item ainda lá da... Veja um outro vídeo Dos Pinatas Dragon Então, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, por quê? Porque essa ilha só aparece uma vez Em poucos... De pouco tempo, né? Então, time Celebrate Então Aqui tem um bug De palavra Então, aqui está agradecendo a nossa presença Tem um rio aqui em cima Que você pode nadar Que tem uma sereia Está vendo? Esse aqui é a nostalgia Tem aqui um lugar onde vocês podem estar fazendo uns jogos Mas você tem que falar com o... O NPC Deixa eu... Está vendo aqui, ó? Esse Vinicius aqui Quer nem sei o nome dele Vamos ver o nome dele Hi Vigintius Parece que você tem que ser da Explorer Society Vamos ver Tibia Yes, tal, tal, tal Disguise Olha eu ganhando item Almoço Stuff Ignorância Então, galera Pode ser que com... Nossa Esse vocês gostam de falar Então, pode ser que vocês descobram outras coisas com o tempo, né? Taining Yes Busy Job Quest Missile Ixi, ele parou Hi Missile Vai 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 Hi Míssil Quest Task Play Fun Vai Hi Bom, tem que falar com ele Ah, Explorer Society, ó Ah, Inscription in Ties Já, já a gente vai lá ver se acha o primeiro dragão Mas, vou mostrar a Ilha da Nostalgia aqui pra vocês Então, começa agora a parte principal do vídeo Aqui você vai tá... Vamos tá vendo aqui, ó Eu já tô vestido de GS Tá? Aqui tem uma arena Mas não vou primeiro na arena Olha aqui como eram os telhados, as paredes Ó, que legal Agora a gente vai dar uma explorada Primeiro papelzinho aqui É como era um papel Olha, a caixa continua igual O box Ou alguém jogou em cima Não Olha, esse aqui é um Mind Stone É um ovo Olha, que legal Backing tray Water skin Sky Mellow Pan 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 Olha os Vias Acho que esse aqui é o Empty Não, é Milk Mana Potion Bullseye Potion Health Potion As plaquinhas, ó Nostalgia Exhibition As cadeiras Aqui, ó Master Mind Shield Cooper Shield Ah, esse eu não conhecia Anecdotal Child Dragon Shield Dragon Shield Crow Shield Crow Legs Crow Helmet Olha como ele tá diferente Mas louco Crow Armor Brass Shield Brass Legs Unbox Oh, ele deve ser a Leader Leader Armor Leader Legs Student Armor Dark Helmet Dark Shield Dark Shield Darwin Shield Essa eu lembro A Scala Essa aqui é da minha época Eu quero esse Sprite Aqui Noble Armor Student Shield Tower Shield Olha esse aqui Que legal Ornamented Shield Vamos subir Pra mais um andar E o andar é o telhado Vem aqui telhado grande Vamos ver mais coisas Aqui então na ilha Então galera Tá aberto aí Todo esse mês de De janeiro Na comemoração Do aniversário do Tibia Vamos ver o que tem Aqui pro norte Tem o Moinho Ó E o DGS Tá no clima Aqui é uma imitação Olha Tem os Wolf Ganha Exp Bug Ó Tem uma Cave Aqui Cave de Bug Pra quem quiser Casar Nossa Isso é muito tempo Cara Então Venha visitar Agora vamos ver se eu acho A OGS Porque aqui Tá aparecendo Que deve ter a Darwin Bridge Lá em cima A Vespa Olha Wasp Porque aqui Lembra um pouco Venore Aquela Vamos ver se tem uma réplica Da Darwin Bridge Ali Ou é Não Não tem Temos alguns cemitérios Aqui Olha Quero sentar Por aqui Então Então Vamos ver Aqui Promocode Where is that Your last Rest in place Today Search for a Slybroker Um agente E ganhe desconto That is not grave Que você tá procurando O level 9999 He lies A wise guy Finally Everyone Wanted to be him Sunny Ship Soft Ship Soft Get off If you are blocking my view Eita Level E Can I stand in front of the cave Cave Vamos ver Se você pode ler esse texto Você está bem na frente da cave Olha Aqui é uma rampa Olha Tá o andar de cima Nem dá pra perceber Que Né O nível Tem poison Tem cave É Mais ou menos isso aqui Então Conselho vocês a entrar no time E tá explorando aqui Vou ver se eu acho A GS Pra Pra vocês Vou dar uma pequena pausa No vídeo Pra dar uma corrida Por aqui E aí Galera Voltando aqui Agora Pra parte principal Da quest Agora vamos conversar Aqui com O Virgílias São três Então Duas Quest Primeiro Hi Can Yes Yes Então Can Deve ser Lata O pessoal Tá jogando Lata Aqui Pra pegar Reward Tá vendo Essa aqui É uma Vamos esperar Dar respawn É Parece que Sei lá E a outra É a Teaser Ranting Vamos ver aqui Como é que funciona Teaser Ranting Se não tem tanta gente Mas com o passar dos dias Esse aqui vai ficar mais Teaser Ranting Opa Escrevi errado Gajudo aqui Dos universitários Então Você fala com o NPC E vem aqui pro sul Na ilha Vou entrar Tem 90 segundos Ué Tô parecendo Um pequeno Noob Tem que ser com o shovel Ih Eu tô sem shovel Ué Ué Por isso Que tá vendendo Shovel Ali Ei Laya Então vamos lá Comprar a shovel Hi Trade Shovel Teaser Ranting Yes Yes Vou ver o que eu acho lá na Treaser Iceland Ué Opa Achei uma concha Duas conchas Três conchas Hotkeys Create object Select object Use it Corazine F2 Ok E E Bunny Sleepers Eita Winging Helmet Coralbrot Coralbrot Legal Golden nugget Onde é que tá meu golden nugget? Ah Deve tá na outra Acabou meu tempo Vamos ver minhas rewards Aqui É Ah Peguei Peguei vários itens Primeiro eu vou jogar no rio aqui Para não sujar o mapa Então galera Evitem comprar esses itens aqui Já que eles são Fáceis De serem Eu não acredito Ai santo cristo Santo cristo Golden nuggets Meu deus Meu deus E são eles mesmos Ah que da hora Que da hora Que da hora Tate dragon legs Vamos ver se dá para comer Pou que? Não dá Eita Galera Muito legal isso aqui Já continua o vídeo Então galera Para participar aqui do Ken Só recapitulando Se fala Hi Ken Yes Yes E tem que clicar aqui Quando eu criar aqui Para tentar ganhar uma placa E algumas outras rewards Vamos ver Estou clicando com o botão direito aqui É Não deu muito certo Agora vamos tentar encontrar O evento ali O AGS Bom e ai galera Voltando aqui ao vídeo Você vem aqui E é como nas outras arenas Você monta o time Vamos lá ver Que eu vou passar vergonha aqui Nessa experiência Então Vamos ver como é que é isso aqui É a Darwin Bride Bride aqui Ai meu deus Olha quantas GS Tudo lourada Opa Caraca Nossa Perdi 2k e meio Não é possível Nossa Elas curaram Tudo E eu desci estacado Olha o Cargente Espírito Ei matei um 10 seconds left Então precisa de um pequeno time aí Para participar Certo Vamos ver se tem mais alguma coisa legal Para mostrar para vocês E é isso aí galera Esse foi Uma pequena demonstração Do que é possível aí Nas ilhas Na ilha Da 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 Nostalgia E vintage Você encontrou uma transcrição Aqui eu encontrei É de uma outra quest Que é do Matar o primeiro dragon E Logo logo Tem vídeo novo Explicando como é que funciona Essa tarefa aí de janeiro Tá bom É isso aí Fiquem atentos Vejo vocês No tibia